A gente está aqui com o capitão Bruno Amaral, comandante da UFP do Borel. Amaral, conta pra gente como é que está o policiamento aqui hoje na comunidade. Bom, estamos há oito meses aqui, né? Sete de junho, sete de fevereiro agora, oito meses. E gradativamente, cada vez melhor, né? A comunidade estabelecendo o processo de confiança com os policiais, tendo anunciado as coisas que acontecem na comunidade, as coisas erradas, né? E temos vários projetos também, projetos com criança, com terceira idade. Como é que está o relacionamento dos policiais com a comunidade? Então, nós temos aqui diversos projetos de esporte com criança, com adolescente e terceira idade. Então, esses projetos aqui contemplam mais de 700 pessoas. Então, hoje em dia, aquele medo desconhecido do início da UFP, o policial cumprimentava, o morador ainda tinha um certo receio, né? Acabou. Você educar a pessoa é difícil, reeducar é mais difícil ainda. Então, como é que a gente vai mudar a cabeça das pessoas aqui, né? Através das crianças. A criança vai pegar valores com os policiais, né? E vai levar pra casa. Aquela figura do traficante armado, pra cima e pra baixo, e mandando e desmandando, aquele desmando, né? Hoje em dia, não. Hoje o Estado está presente, se faz presente. Então, o futuro da comunidade é promissor? Com certeza, promissor. Então tá ótimo. Valeu, obrigado. Falou, meu amigo. Obrigado. Você é meu camarada.